Atenção aqui, olha só. Professor Júlio, o direito registral interessa o direito de família? Muito, muito. Muita gente fala, eu não gosto do direito registral, eu nunca li a Lei 6.015, as normas das corrigidorias, eu quero que isso explodem, não pode pensar assim não. Não pode pensar porque o direito registral não é só para direito imobiliário, não é só para mudar de nome, não. Direito registral é aplicado no direito de família, hein, gente. Nós temos o cartório, cada cartório tem a sua função, as chamadas atribuições do cartório. Nós temos muitos cartórios no Brasil, cartórios com serviços diferentes, então nós temos aí tabelão de notas, para fazer escritura pública, lá vai ata notarial, procuração. Temos o cartório de registro de imóveis, para registrar imóveis, é o único, exclusivo, que cuida de cada jurisdição, vamos dizer assim, não pode palpitar, né, onde não seja aí a sua, seu quadrado. Temos o cartório civil, casamento, divórcio, emancipação. Temos outros cartórios, inclusive cartórios que cuidam de outros tipos de registros. Então, nós temos várias atribuições a cartórios diferentes. O direito registral ganhou força no Brasil, deixou de ser de pai para filho, não existe mais isso, não mais transfere de pai para filho, isso é muito bom, isso é segurança jurídica, já foi assim, que coisa horrível, hein. Tem muita falha também, claro que tem, mas não tem jeito. Nós precisamos do direito registral, principalmente no direito de família. Quando nós falamos aqui do direito registral, se você faz um divórcio, como a gente já tinha conversado aqui, você não faz a verbação, não está divorciado. Não está divorciado. Você tem que fazer a verbação do divórcio, para gerar publicidade. Fez partilha de mês, tem que pegar e registrar em cada cartório, cada cartório, precisa ser feito o registro para atualizar esse imóvel. Senão, corre o risco da ação de arbitramento de aluguel, não é, Mariane? Corre esse risco, e acontece muito, sim. O direito não socorre quem dorme. Então, nós precisamos de uma atenção especial. Inclusive, na ação da declaratória de afetividade, nós vamos falar assunto novo, hein. Ação da declaratória de afetividade. Essa ação da declaratória de afetividade, quando eu consigo o êxodo na ação, eu consigo provar o amor, eu consigo aí, de fato, virar o genitor, a genitora, na certidão de nascimento daquela criança, daquela adolescente. Então, o direito de família, nós precisamos, sim, dominar direito registral. Quando eu falo direito registral, o Tribunal de Justiça delega, então ele delega a função, o único funcionário, como é funcionário? Não, o único servidor, nome correto, do cartório é o registrador. Os outros auxiliares são todos CLT, já foram estatutários. O único concursado é oficial do cartório, né. Cada cartório tem a sua delegação, recebe a delegação do Tribunal de Justiça. O direito registral, ele é fundamental para gerar publicidade, segurança jurídica, e para que nós, que atuamos aí no direito civil, possamos entregar o resultado final, fechar a conta e passar a regra. Então, fez divórcio? Cuidado com o direito registral. Fez ação de, sei lá, uma ação de declaratória de efetividade? Acompanhe até o final do direito registral. Fez a ação chamada uso capião de abandono de lar? Não é só ganhar essa ação, não. Pega a sentença, vai no cartório de registro de imóveis, registra para que a sua cliente, ele ou ela, o abandonado, fique com 100% do valor do imóvel. Ou seja, o direito registral é o direito de resultado. Nós ganhamos no Poder Judiciário, mas devemos aplicar na prática. Devemos finalizar com chave de ouro o nosso trabalho. Então, não despreze o direito registral. O direito registral é o ramo que cuida de todo o sistema registral no Brasil, de todos os cartórios. Cada cartório tem a sua atribuição, cada cartório tem o seu oficial de cartório, lembrando que os cartórios recebem a delegação do Tribunal de Justiça. Isso faz toda a diferença para que possamos advogar melhor, com mais qualidade, uma advocacia de alta performance, sim, no direito de família e no direito civil, no que diz respeito a qualquer tipo de negócio. Tá bom?